Opa, olá meus amigos do canal, Paulo Munarieti News, onde é que estamos meus amigos? Vamos dar uma olhada aqui na região do agronegócio, Clube 7, olha que bonito aqui o Clube 7 de setembro, é o orgulho aqui pra enxergar o Clube 7, lembrando que vai ter uma obra magnífica aqui, eles estão terminando aí e a gente fica feliz aí por também trazer aí a história do Clube 7, lembrando que é em homenagem a José Santo Dalbelo, Clube Esportiva de Clube, lembrando que aqui tem atividades até a nível internacional, isso mesmo, é, tem atividades a nível internacional, tem vários campeonatos esportivos que acontecem aqui no 7 de setembro, olha só, uma hora que eu vim mostrar pra vocês o tanto de troféus que tem essa entidade aí, o CCR7 de setembro que é de Xancherê, tem feijoada aí e o canal Paulo Munarieti News sempre acompanha aí nos finais de semana as atividades da nossa região, se você tem aí uma festividade, rifa, vai fazer uma janta no domingo, no sábado, o canal faz isso gratuitamente pra você, isso mesmo, ligue, mande mensagem, vamos gratuitamente na sua comunidade divulgar a sua festividade, o seu aniversário, porque a intenção do canal Paulo Munarieti News é divulgar a cidade do agronegócio. Tudo bem, jovens, como é que estamos? Como é que está? Tudo bem? Opa, a galera aí, olha, eles aceitam um pix aqui também, olha que bonito aqui, olha o tamanho aqui, e tem feijoada aqui, tem feijoada, né Bolinha? Eu já provei um pedacinho aí. Ah, tu já provou? É, onde é que está o nosso querido presidente? Ô, como é que está o senhor? Como é que está, tudo bem? Onde é o Bolinha, tudo bem? O Bolinha é o mordo e o trinite é o magro, não é só tu ver a barriga, você já vai conhecer quem é um e quem é outro. Olha só, ah não, desculpa, agora ele está emagrecendo. O problema é ele e o Paulo que não dá pra separar, que os dois têm a barriga igual. A gente fica feliz aí que você representa uma entidade muito bacana de Xanchereu Clube, né? Eu estava falando ontem pras pessoas que não conhecem, que temos aqui a nível até internacional vários torneios, né? Então, quanto tempo tem o clube já? 7 de setembro aqui. Uns 40, mais de 50, né? Tem, 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 sim. O clube é bem antigo, teve uma fusão com o 14 de julho também. Certo. Ah, 14 de julho, certo. Então, o clube 7 de setembro, como se falou, falando esportivamente, né? Isso. Recentemente, inclusive, o Ivo Ney Borges, que é nadador do clube 7, patrocinado pelo clube 7, levou o 12º título brasileiro de natação. Certo. O nosso bolão aqui é duas vezes campeão brasileiro, várias vezes campeão brasileiro sênior, estadual, jogos abertos. Então, é referência no bolão e nós temos o Ivo Ney como referência na natação também, o Parolim. Que bacana, né? E agora estamos com uma feijoada aí pra turma? É a oitava feijoada beneficente do clube 7, né? Opa, aham. Que nós estamos organizando. Todo ano nós organizamos através do departamento social. Certo. Sempre elencamos aí uma entidade pra ser beneficiada com parte dos recursos. Que bacana. Esse ano é a Padavix. O ano passado a gente fez e doou parte dos recursos pro lar do idoso. Aham. Então, o evento é organizado pelo bolão, pela bocha e com a organização do departamento social do clube 7. Para as pessoas que querem se associar, até explica essa logística, é muito bom. As pessoas que querem associar esse clube aqui, que é muito bonito, tem piscina, os associados podem frequentar aqui. Como é que faz? Hoje o clube não tem disponibilidade de venda de ações. Não tem. Mas sempre aparece alguém que tá mudando de cidade, que tá indo embora de Xancherê, indo pra morar em outro local, que queira vender a sua ação. Então, quem tem interesse, pode deixar o seu nome na secretaria. Quando alguém tiver interesse de vender, a gente faz a junção aí de quem quer vender e de quem quer comprar. Que legal, porque isso faz uma comundidade até pra não lotar o negócio pra todo mundo ter conforto. Exatamente. A ideia é essa, é não superlotar, né? Porque já são quase 1.500 sócios, que nós temos aqui. Sócios, né? Se você contar os dependentes, passa aí de 4 mil pessoas. Então, é grande o número de pessoas que utilizam a escritura e a intenção é exatamente essa, não exagerar no número dos associados. Verdade. Ao clube também, a importância dele também pra cidade, né? Tem um livro, então, é um clube que também conta a história do município, concorda? Tem um departamento social muito forte e em breve nós teremos uma estrutura gigante que tá aqui do lado, você deve ter visto na chegada, que é o nosso centro de eventos. É que eu ia perguntar pra ti como é que tá a obra? Já 26 de agosto inauguramos, vamos inaugurar dia 26 de agosto, já temos a programação definida, Banda Mercosul, com Carlos Magrão e todo o associado e também os convidados, dia 26 de agosto, jantar do Dia dos Pais, posse da nova diretoria e a inauguração do centro de eventos. Muito bonito de vidro tudo, né? Sim, a estrutura é grande, será o maior local de chancherê pra eventos, então, além do associado, além do clube certo, nós também estaremos locando, né? Opa, que bacana. O local pra demais eventos, formaturas, casamentos, aniversários, mais ou menos isso. Que legal, muito obrigado aí, presidente. E agora vamos falar com ele, o homem que conhece a cozinha, o Paulo, é o homem da gastronomia. Paulo Fábio, festas e eventos? Não, antes era eu e a dona Fábio, agora a gente não está mais presente no clube como ecônomos, né? Hoje é o Eliar e o João, que são os ecônomos. Mas, como sempre, a gente gosta de mexer com a parte da alimentação e estamos aí fazendo parte do social do clube e ajudando a entidade. Tem que ter um dom, né? A preparação de um prato. Eu sempre digo que eu sou o ator com advanto, porque o ator principal é a dona Fábio que faz o tempero. Porque ela que faz o tempero? É. O senhor acredita mais no tempero ou no produto? No tempero. No tempero? No tempero, é. Olha que bonito aqui. Lógico, pra se ter uma qualidade boa também tem que se ter bons produtos. Produtos e o tempero é fundamental. Mas o essencial não tanto o tempero quanto o amor quando se faz. É verdade, o senhor falou com carinho, né? Cozinheiro, e eu sempre digo, o senhor tá de parabéns, que temos que incentivar os homens a cozinharem também, né? Com certeza, com certeza. E quando se parte da cozinha, quando se vai fazer alguma coisa, tem que fazer se você gosta. Se você não gosta, não faça porque não vai sair legal. Quantos pratos daqui eu tô vendo aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Rapaz, nós estamos aí com cinco tachos cheios. Certo. E provavelmente a gente tá com 500 ingressos vendidos. Já vendido. Já vendido. Pra levar pra casa e servir no local também, tá? Certo. Então, acredito que se for colocar aí dá pra comer 700 pessoas. 700 pessoas. Bem tranquilo. Então tem tempo, as pessoas podem vir aqui encomendar. Como é que faz? Eu ligo, venho aqui, pego no local. Pode pegar no local, a gente tem os bonecos pra levar, não precisa trazer travessa. Ah, bacana. a mulher aqui, ó. Já vem, já vem pronto. Certo. Que bacana, hein? Certinho. E a, 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 o ator principal que eu te falei é a dona Fábio lá. Dona Fábio? Dá uma, ó, 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 essa é a nossa meta. Como é que é nosso outro cozinheiro lá? E a equipe? Olha a equipe, hein? O bolinho só veio pra comer, né, filho? Tudo sai do quadro. Tudo, mas o que que é isso? Já tá com o prato? Ah, não, caiu um cedinho. A dona equipe, né? É, é. Chegar lá também tem a pessoa na cozinha. Mas vamos lá, vamos ver a cozinha, hein? Parabéns aí. E o senhor há quanto tempo que a cozinha, a culinária? Ah, nós temos um bom tempo aí ajudando o clube, né? Mais de 20 anos. Tem que, tem que gostar, né? Isso é bom, a gente faz com amor, né? E a senhorita? Quero falar que a senhorita, a senhora é responsável. Quanto tempo também de cozinha? De cozinha é uns 18 a 20 anos. Ah, conhece bastante, né? Sim. E a verdade? Nós temos os ecôminos aqui do clube. Ah, mas então? Ah, a senhora é responsável por tudo, então? Então tem a sua mão aí nas grandes jantares aí? Sim. Então te parabéns aí, beleza? Vamos dizer que não é só vocês três, tem toda aquela equipe lá, né? Sim. Sempre precisa. Vamos lá. Precisa da equipe, né? Obrigado. Não sai comida boa, né? Então isso aí, é só ligar, eu vim aqui, que ainda tem feijoada e a gente vai mostrar a equipe que sozinho mandorinha não faz legal. Bom dia, boa tarde, como é que tá, meus queridos? Ah, vai laranja na feijoada? Mas isso é coisa de alemão, meu filho. Vai ter, né? Isso aqui vai na feijoada mesmo? É por suco. Pô, que bacana, olha aí. Aí sim é uma gastronomia, hein? Vitamina C pra turma, né? É laranja que não acaba mais, né, meninas? Bom dia. Bom dia. Então te parabéns, hein? Que a laranja tem vitamina C. Não é verdade? Eu te parabéns. Quanto tempo vocês estão trabalhando aí no sete aí há tempo, né? O sete? É. Na diretoria? É. Vocês aí assumiram logo? Não, não. Nós estamos no segundo ano. Segundo ano? Que legal todo mundo também. E tem que gostar de cozinhar também, né? Com certeza. A laranja faz parte da feijoada. Ah, é verdade. Ainda tem tempo, eu falei com o presidente ali. Beleza, meninas? Bom trabalho aí. Olha aí. E aqui é tudo limpinho, no capricho, e você pode vir aqui, que ainda você pode encomendar aí uma grande feijoada que acontece aqui no clube. Sete de setembro. O orgulho nosso aqui, né? Da cidade aqui. Mas é bonito esse clube, hein? E eu gosto da natureza, hein? E a gente finaliza com belas imagens desse clube aqui. Olha que bonito aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É, e lembrando que hoje estaremos em vários lugares. Vamos falar em comida. Você quer almoçar, meu amigo? Não te preocupa? Tiogo! Vamos estar lá perto da Celipã. Bolinha, vai lá, pula. Vamos lá. Atenção, Bolinha, vai pular. Vai lá, atenção. Foi, foi. E aí? Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou pular, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu não vou nada. Daqui pouco estaremos aonde? Supermercado, Jack? É isso aí. Nossa, em vários lugares, meu filho? Vários lugares, hein? Vou lá comer feijoada. Valeu, Bolinha. Valeu. Tchau, trinta. Tchau. Para o canal de Paula de News, Bolinha e trinta aqui no Clube Sete. Tchau, pessoal. Fui.